Olá turminha, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje a nossa aula é de Língua Portuguesa para o quarto ano. Então vamos ver. No nosso roteiro de hoje temos um texto de opinião, vamos falar sobre numeral, encontros consonantais BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR. Também vamos ver os encontros consonantais BL, CL, FL, GL, PL, TL e também os encontros consonantais BS, CT, DV, GN, PN, PT, PS e TN. Vamos ver também palavras terminadas em AN ou AN e a palavra A com H e A. Vamos lá? Preparados? Vamos começar com o nosso texto. O título do texto é Vida da Gente. Acompanhe a leitura. Todo dia da nossa vida a gente pega tudo que não interessa mais e joga fora, certo? Daí vem o lixeiro e leva. Parece simples, mas para onde o lixeiro leva o lixo? Há lugares onde eles jogam tudo, que são os lixões. Lá os homens ficam pondo lixo e enterrando, até que junta tanto lixo que nem todas as máquinas do mundo conseguiriam enterrar. Nessa hora é preciso encontrar novos lugares para fazer novos lixões. A gente nunca pensa nisso, afinal, os lixões são todos longe da casa da maioria de nós. Mas, fiquei sabendo que isso é um problema desse tamanho. Algumas coisas que nós jogamos fora são tão venenosas que contaminam a terra dos lixões por muitos anos. O problema é que não existe mágica. Enquanto a gente viver, vai produzir lixo. O jeito menos besta de ajudar nisso é criar a menor quantidade de lixo possível. Como? Reciclando. Reciclar, reciclar, não é só juntar vidro e jornal e vender para o garrafeiro que vai vender para a fábrica de vidro ou papelão. Ou então dar para o lixeiro nas cidades que coletam lixo recolhido. A gente precisa aprender a gastar bem as coisas antes de jogar fora. Usar sempre o papel dos dois lados. Usar vidros e saquinhos para guardar outras coisas depois de bem lavadinhos. Se a gente não se preocupar com isso, logo vai haver uma montanha fedida perto da nossa casa. Escute o que eu estou falando. Esse é um texto do Fernando Bonacci. Como vocês viram, Vida da Gente. Então, esse é um texto de opinião. Por quê? O autor, ele traz um assunto do nosso cotidiano que está presente na vida da gente e dá uma opinião sobre isso. Ele dá uma opinião de como acabar esse problema. No texto de opinião, é um texto em que a gente pode usar o eu. Ou a primeira pessoa do singular, onde eu posso falar eu. E veja que ele está tentando nos convencer da opinião dele. Ou seja, ele usa argumentos para nos convencer a acreditar naquilo que ele pensa. Por exemplo, eu disse. Se a gente não se preocupar com isso, logo vai haver uma montanha fedida perto da nossa casa. Escute o que eu estou falando. Nem todo texto a gente pode dar uma opinião assim, tão clara na primeira pessoa, como ele faz aqui. Escute o que eu estou falando. Mas num texto de opinião, isso é permitido. Afinal, como o próprio nome diz, é um texto para você dar a sua opinião sobre algo. Vamos lá. Trabalhando o texto. Tenho aqui algumas perguntinhas sobre o texto, que eu quero que vocês pausem o vídeo, respondam e a gente volta para conferir. Vamos ver então? Um. Nesse texto, o autor fala sobre um problema e discute as soluções para ele. Qual é esse problema? A grande quantidade de lixo gerada pelas pessoas no dia a dia. Dois. Num texto, o que significa a expressão problema desse tamanho? Significa um problema muito grande. Se tivesse pessoalmente, a gente falava um problema desse tamanho e utilizar gestos para demonstrar que é muito grande. Mas quando a gente lê, a gente entende, não é? Três. Qual é a solução dada pelo autor para o problema que ele discute? Além de descartar o lixo reciclável em lugares adequados, o autor sugere que sejam usadas ao máximo as coisas antes de descartá-las. E também que sejam reutilizadas saquinhos plásticos, vidros e papel. Quatro. Leia a frase. O jeito menos besta de ajudar nisso é criar a menor quantidade de lixo possível. Nessa frase, a palavra nisso se refere a quê? A diminuição da quantidade de lixo. Cinco. Segundo o autor, qual seria a consequência de as pessoas não se preocuparem com o lixo? O lixo acumulado vai acabar chegando bem perto das nossas casas. Bom, então vocês viram esse texto aí, viram que o autor apresenta o problema, mas ele também apresenta a solução para esse problema, que é reciclar, reutilizar as coisas. E aí, vocês aprenderam bastante com esse texto? Espero que sim, pensem muito nesse assunto, tá? Vamos lá. Agora vamos trabalhar as palavras do texto. O que significa reciclar vidros e papéis? Utilizar de novo vidros e papéis já usados? Misturar vidros e papéis? Ou utilizar vidros e papéis uma única vez? Pensem aí. Dois. Observe o exemplo e escreva as palavras nas minhas. Olha o exemplo. Utilizar de novo é o mesmo que reutilizar. Então aqui temos ler de novo, fazer de novo, começar de novo e numerar de novo. E aí, respondam aí rapidinho, pausem o vídeo e a gente já volta. Vamos ver? Então, reciclar vidros e papéis significa utilizar de novo vidros e papéis já usados. Porque esse prefixo aqui, re, significa de novo. Dois. Temos ler de novo é o mesmo que reler. Lembra do prefixo re? Ler de novo. Fazer de novo, refazer. Começar de novo, recomeçar. Numerar de novo, renumerar. Acertaram aí? Espero que sim. Agora vamos ver o que é numeral. Vamos ler essas frases aqui. Depois de jogados no lixo, os materiais feitos de plástico demoram mais de 100 anos para se decompor. Uma lata de alumínio leva mais de mil anos para se decompor. E, comparando-se a madeira e o vidro, a madeira é a primeira a se decompor. Tem numeral aí nessas frases? Tem, não é? Tem, mil e primeira. Então, as palavras cem, mil e primeira são numerais. Mas veja que mil é um numeral de uma classe diferente de primeira, não é? Então, vamos ver quais são os tipos de numerais. 1. Temos os numerais cardinais que indicam quantidade determinada de seres. Ou seja, cem é um numeral cardinal, mil, um, dois, três, quatro e assim por diante. Temos numerais ordinais que indicam a ordem que você ocupa em uma série. Ou seja, aqui primeira não indica uma ordem. Por exemplo, em uma fila temos primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. A mesma coisa em competições. Tem aquele o primeiro a chegar na corrida, o segundo. Esses são numerais ordinais que indicam ordem. Temos os numerais multiplicativos que indicam a ideia de que um número é múltiplo de outro. Por exemplo, dobro, triplo, quádruplo e assim por diante. Por que multiplicativo? Quando a gente fala de dobro, triplo, a gente está falando de multiplicação, não é? O dobro é algo multiplicado por dois. O triplo é algo multiplicado por três. Então, por isso, os números multiplicativos. E temos os números fracionários que indicam que um número representa a fração de outro. Ou seja, os fracionários são aqueles que já pensamos em divisão. Em uma parte de um todo. Por exemplo, um terço, dois quartos, um meio. Números que indicam parte de um todo. Aqui temos alguns exemplos. Aqui temos cardinais, por exemplo, um, dois, três, quatro, vinte, trinta, quarenta, oitenta, noventa, cem. Que vocês já conhecem bem. E os ordinais, sempre, primeiro, segundo, terceiro, indica ordem. Veja que diferente, ó. Até o décimo, décimo. Então, quando chegamos no onze, já é décimo primeiro, depois décimo segundo. Mas tem uma diferença que aqui no onze, podemos também chamar um décimo. E no doze, podemos chamar duodécimo. Aí no vinte, temos vigésimo. Que aí podemos continuar com vigésimo primeiro, vigésimo segundo e assim por diante. Aí temos trigésimo e aí continua, trigésimo primeiro, trigésimo segundo, sempre assim. Aí quadragésimo, quinquagésimo, sextagésimo. Olha que diferente, o setenta, septuagésimo. Octogésimo, nonagésimo e quando chega no cem, centésimo. Os multiplicativos, como eu falei, são aqueles dobro, triplo, no caso dos dois pode ser duplo também. Então, dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, séptuplo, óctuplo, nonuplo, décuplo, undécuplo, duodécuplo. E aí, depois disso, já temos o número cardinal com a palavra vezes. Então, quinze vezes, vinte vezes, trinta vezes. Quando chega no cem, temos cíntuplo, ok? Os números fracionários temos o inteiro, o meio, que é um sobre dois, um terço, que é um sobre três, um quarto, é um sobre quatro. Então, sempre a parte do todo. Um quarto significa que eu peguei uma coisa inteira, dividi em quatro e tenho uma parte dessas quatro. Então, isso que é número fracionário. Até o dez, seguimos essa ordem, terço, quarto, quinto, até chegar décimo. Mas, quando chega no onze, nós temos o número cardinal mais a palavra avos. Então, onze avos, doze avos, quinze avos e assim por diante. Noventa avos. Quando chega no cem, temos centésimo. Ou, quando chega no mil, milésimo, ok? Vocês podem voltar no vídeo, parar nessas tabelinhas e anotar no seu caderno para estudar mais um pouquinho, tá bom? Então, vamos fazer uma atividade para ver se vocês aprenderam mesmo. Siga as legendas e classifique os numerais das frases. Temos um para multiplicativo, dois para fracionário, três para cardinal e quatro para ordinal. E aí, temos as frases. Comi um terço do bolo, são dez horas. Mário conseguiu o primeiro lugar. E mamãe fez o dobro dos pastéis. Em todas essas frases, tem algum numeral. Vocês vão classificar se é multiplicativo, fracionário, cardinal ou ordinal. Façam aí rapidinho e a gente já volta para conferir, ok? Vamos ver? Então, comi um terço do bolo. Um terço é um número fracionário. São dez horas. Dez é um número cardinal. Mário conseguiu o primeiro lugar. Primeiro é um número ordinal. E mamãe fez o dobro dos pastéis. Dobro é um número multiplicativo. Acertaram? Agora vamos ver os encontros consonantais. Vamos ver esse testinho aqui. Criança precisa brincar e na escola estudar. Francês, português, alemão. Gramática, matemática, dramatização. Conhecer muitas palavras, contar mil, milhão e trilhão. Observem essas letrinhas destacadas. CR, PR, BR, FR, GR, DR, VR, TR. Bom, essas palavrinhas, essas letrinhas que estão destacadas aí são encontros consonantais. Por quê? O encontro de duas consonantes. Encontro consonantal, lembrando, é diferente de dígrafo. Por quê? Dígrafo é aquele encontro consonantal em que a gente ouve apenas um som. São duas letras, mas a gente ouve apenas um som. Nesse caso, aqui, criança. Dá para perceber que tem um C e que tem um R. Da mesma forma as outras palavras. Francês. Dá para perceber que tem um S e tem um R. Então, não é dígrafo. É encontro consonantal. Consonantal. Então, as consonantes BR, CR, DR, FR, GR, PR, TR, VR, formam encontros consonantais. Agora, vamos ver essas palavrinhas. Blusa, chiclete, floresta, inglês, planta e atlético. Aqui, já não é mais com R, é com L. Mas, percebam que a gente também ouve a blusa. Percebemos que tem um B e que tem um L. Chiclete tem um C e tem um L. Então, as consonantes BL, CL, FL, GL, PL e TL formam também encontros consonantal. Aqui, subsolo, aspecto, admirar, advogado, digno, pneu, apto, psicólogo e ritmo. Vejam aqui, ó, as letrinhas destacadas. Também são encontros consonantais. Porque quando a gente lê, a gente percebe o som das duas letras, ó. Percebe? Ouvimos o som das duas letras. Então, as consonantes B, S, C, T, D, M, D, V, G, N, P, N, P, T, P, S, T, M formam também encontros consonantais. Pratiquem aí, hein? Agora, vamos ver as palavras com AN e com AN. Vamos ver as frases aqui. Então, os verbos terminados em AN indicam o tempo passado, o pretérito, que é a mesma coisa. Os verbos terminados em AN indicam o tempo futuro, como vocês podem ver aqui, ó. Amanhã, que é um tempo futuro, o menino e a menina brincarão. Vocês percebem até que o som é diferente. Ó, brincaram e brincarão. Bem diferente, não é? Então, não vai confundir, tá bom? Agora, as palavras A e A. Para indicar tempo passado, usamos A com H e acento agudo, ó. Há cerca de 10 milhões de anos, há dias os alunos estão de férias. Ou seja, A quer dizer que tem. Quando você consegue substituir esse A por faz, isso significa que é A com H. Ó, faz cerca de 10 milhões de anos, ou faz dias os alunos estão de férias. Ou seja, uma coisa que já tem, já é do passado. Agora, nos outros casos, empregamos A, sem H. Daqui a alguns meses, iremos ao Rio de Janeiro. Daqui a alguns anos, ele se lembrará dos amigos. Veja que aqui já está falando de futuro. Não é uma coisa que já faz um tempo. Mas é uma coisa que ainda vai acontecer daqui a algum tempo. Se refere sempre a futuro. Então, vamos fazer uma atividade para a gente treinar aí. Leia as frases e complete com um A ou um. Ontem, eles partiram ou partirão? Amanhã, eles... Ontem, eles comeram ou comerão? E amanhã, eles comeram ou comerão? Complete as frases com A ou A. Passei por lá há alguns dias. Daqui a dois meses, ele aparecerá. Pedirei a papai uma bicicleta. Responda aí e a gente já volta. Vamos ver? Então, ontem, eles partiram. Olha, passado. Amanhã, eles partiram. Futuro. Ontem, eles comeram. E amanhã, eles comerão. Am para passado e am para futuro. Passei por lá há alguns dias. Está se referindo a passado. Que faz alguns dias. Olha como eu posso substituir. Passei por lá faz alguns dias. Se eu posso substituir por faz, isso significa que eu uso A com H. Daqui a dois meses, ele aparecerá. Veja que está se referindo a futuro. Pedirei a papai uma bicicleta. Não é passado. Então, é A sem H. Conclusão. Hoje nós vimos um texto de opinião, que é a vida da gente, do Fernando Bonacci. Vimos que ele falava sobre a questão do lixo e que ele dava ali uma opinião de como acabar com esse problema ou minimizar os problemas do lixo. Vimos que um texto de opinião é quando você pode usar a primeira pessoa do singular e você pode falar eu. Porque você está dando diretamente a sua opinião e tentando convencer o outro de que aquilo que você acha está certo. Numeral. Vimos que temos numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionais. Os cardinais são aqueles que dão a quantidade exata de seres. Um, dois, três e assim por diante. O ordinal é que indica a ordem. Então, primeiro, segundo, terceiro. O multiplicativo é aquele que nós usamos a multiplicação, como dobro, triplo, quádruplo e assim por diante. E o fracionário, que usamos normalmente a divisão, porque é a parte de um todo. Um meio, dois terços, três quartos e assim por diante. Vimos encontros consonantais. Vimos também br, cr, dr, fr, gr, pr, tr, br. Vimos também bl, cl, fl, gl, pl, t, l. Vimos b, s, c, t, d, m, d, v, g, n, p, n, p, t, p, s, t, m. Por que todos esses são encontros consonantais? Porque quando a gente pronuncia a palavra, ouvimos o som das duas letras. Se fosse um único som, seria um dígrafo. Mas como ouvimos as duas letras, é encontro consonantal. Vimos palavras com an e com an. Palavras que terminam com an se referem ao passado ou presente. E palavras com an se referem ao futuro. E o som também é diferente. An e an. Vimos que utilizamos a com h e assento agudo, normalmente, quando a gente pode substituir por faz. Ou seja, se refere mais ao passado. Há algum tempo, ou seja, faz algum tempo. E todos os demais casos, utilizamos o a sozinho. Como daqui a alguns meses, nessa frase, por exemplo, estou me referindo a futuro. Então, a nossa aulinha está baseada na coleção Eu Gosto Mais, Editora IBEP. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Continuem buscando aí em casa. Até mais. Tchau, tchau.